Aquele que nunca botou fé, pois é, bané Minha firma tá de pé, como é que é? Hoje nós goza de santa fé, de miso não no pé Do lado do meu loco tá de fé Tinta só loiva de teneré, na carteira um qualquer A favela venceu como é que é Me puxando da cara do Zé, que nunca botou fé Do maluqueiro lá de Santo André Tinta só loiva de teneré, na carteira um qualquer A favela venceu como é que é Me puxando da cara do Zé, que nunca botou fé Do maluqueiro lá de Santo André Vou tentar com o chefe é o que elas querem É, mas sou debochado e dou valor pra minha mulher Soco forte na cara do Zé É, que nós tá fogando e a favela tá de pé Vou tentar com o chefe é o que elas querem É, mas sou debochado e dou valor pra minha mulher Soco forte na cara do Zé É, que nós tá fogando e a favela tá de pé É, eu digo o Alemar Alemar no beat, só pedrada Diretamente é, Cristóvão de Love Aquele que nunca botou fé, pois é Bané, minha firma tá de pé como é que é Hoje nós goza de Santa Fé, de miso não no pé Do lado do meu alcançá tá de pé De tal salói vai esteneré Na carteira qualquer A favela vê seu como é que é De bochando da cara do Zé Que nunca botou fé Do maluqueiro lá de Santo André De tal salói vai esteneré Na carteira qualquer A favela vê seu como é que é De bochando da cara do Zé Que nunca botou fé Do maluqueiro lá de Santo André Você tá com o chefe é o que elas querem É, mas sou debochado e dou valor pra minha mulher Sinto forte na cara do Zé É, que nós tá fogando e a favela tá de pé Você tá com o chefe é o que elas querem É, mas sou debochado e dou valor pra minha mulher Sinto forte na cara do Zé É, que nós tá fogando e a favela tá de pé É, eu digo o Alemar Yeah, yeah Alemar no beat, só pedrada Diretamente É, restante la fac Restante la fac